E cantar o santo bem Pois a Deus Jesus é digno Em que leito o salvei E nos dar as boas festas E cantar o santo bem Foi há muito, muito tempo Dois mil anos ao local Que nasceu o rei divino Numa terra de Judá E nos dar as boas festas E cantar o santo bem Pois nasceu Jesus menino Em que leito o salvei E nos dar as boas festas E cantar o santo bem Pois nasceu Jesus menino Em que leito o salvei E nos dar as boas festas E cantar o santo bem Ao chegarem à cabana O que leito o santo bem E nos dar as boas festas E cantar o santo bem Pois nasceu Jesus menino Em que leito o salvei E nos dar as boas festas E nos dar as boas festas E cantar o santo bem E cantar o santo bem Boas festas bem E nos dar as boas festas E nos dar as boas festas E nos dar as boas festas Lutar bem, e lutar as boas festas, e cantar os deputais.